Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, IMET, todo o Piauí está em alerta laranja, sinalizando perigo para chuvas intensas. De acordo com o IMET, a previsão é de chuva entre 30 e 60 milímetros por hora, ou 50 e 100 milímetros por dia, em algumas cidades do estado. Aqui em Picos, desde ontem, são registradas chuvas intensas no início da manhã. Com a chuva de hoje, várias ruas ficaram alagadas. Nessa imagem, na rua Arminho Rocha, no bairro São José, a mulher precisou de ajuda para não ter a motocicleta levada pela água. Na rua São Sebastião, no bairro Canto da Vásia, os moradores tiveram dificuldade para sair de casa no início da manhã. No bairro DNR, a chuva também provocou alagamento em vários pontos. Equipes da Secretaria de Defesa Civil estão monitorando áreas de risco, ontem mostramos uma casa, no bairro São Vicente, que a área externa cedeu após a forte chuva. A população também deve ter cuidado no período chuvoso, com os animais peçonhentos. Segundo o Corpo de Bombeiros, nas últimas 24 horas, os bombeiros capturaram três cobras na zona urbana de Picos, nos bairros Malva, Junco e Canto da Vásia. Segundo dados do IMET, a precisão acumulada nas últimas 24 horas em Picos foi de 40 milímetros. E a previsão é de mais chuva para toda semana. As condições atmosféricas do estado do Piauí nos últimos dias têm sido influenciadas pela aproximação da zona de convergência intertropical. Ela estava um pouquinho distanciada devido a uma fase negativa da oscilação de Julian Mayden. Mas agora a Zecite está com tudo e tem provocado instabilidades em todo o território do Piauí. Na faixa sudeste ou sertaneja, na micro região de Picos, ela provocou uma precipitação mais intensa, acima de 40 milímetros. E essa deve ser a tendência da semana, com chuvas de diferentes níveis de intensidade na faixa do nosso sertão. É chuva boa para o homem do campo, porém com certo grau de transtorno para a população urbana. Daí ficar bastante atento à previsão meteorológica diária e principalmente aos alertas de risco.